Nos últimos dias, o interesse do Atlético Mineiro pelo Miguel Figueira, que hoje atua no UES e tem apenas 19 anos, cresceu muito. O jogador tem chamado a atenção da diretoria do Galo e possivelmente será o novo reforço da equipe para o ano de 2020. A ideia do Atlético Mineiro é contratar um jogador que tem apenas 19 anos e nesse primeiro momento deixá-lo atuando pela equipe sub-20. Só que muitos dos aspectos dessa negociação podem interferir nessa possível nova contratação do Atlético Mineiro. Primeiramente, os salários e a pedida que o Goiás, que é o clube que hoje defende todos os direitos econômicos do jogador, está pedindo. O Goiás quer cerca de 4 milhões de reais para estar liberando o Miguel Figueira para o Atlético Mineiro. E outros jogadores também podem ser envolvidos nessa possível troca com esse jogador que tem apenas 19 anos e está chamando demais a atenção da diretoria do Galo. Vamos explicar tudo o que está acontecendo certinho aqui para vocês, só que antes de começar esse vídeo, antes de falar tudo o que está acontecendo, antes de trazer essas informações para você, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo. Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo, porque assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Então, chega de enrolação. Vamos explicar certinho tudo o que está acontecendo para vocês aqui com essa possível nova contratação do Atlético Mineiro. O Goiás tem um interesse em dois jogadores que hoje atuam no Atlético Mineiro para que essa negociação com o Miguel Figueira se concretize. E tratam-se do Michael Bolt e também do David Terras. Só que hoje o Goiás não é um clube que pode arcar 100% com os salários desses dois jogadores que hoje jogam pelo Atlético Mineiro. Então, em uma conversa rápida em ambas as diretorias, eles chegaram a um possível acordo que pode ser estagnado nessa negociação. O Atlético Mineiro pagaria 100% do salário do David Terras em um contrato por empréstimo até o final do ano e também pagaria 40% do salário do Michael Bolt até o final do ano também. Então, esses dois jogadores iriam para o Goiás até o final do ano e o jogador Miguel Figueira viria em definitivo para o Atlético Mineiro aí e começaria a atuar no time profissional apenas em 2020, até porque o jogador tem 19 anos, é um jogador muito jovem e o Atlético tem a ideia, caso essa negociação se concretize, de colocar esse jogador na equipe sub-20 para ele ir ganhando um pouquinho de experiência, para ele ver como é que é ali a cidade do Galo, para ver como é que funcionam as coisas ali dentro do Atlético Mineiro, que é um clube hoje de alto nível no futebol brasileiro, não desmerecendo a equipe do Goiás também, que é uma grande equipe, é uma equipe que vem revelando bons jogadores aí nos últimos anos, só que é uma realidade um pouco diferente que hoje seria no Atlético Mineiro para esse jovem jogador. Então, o Atlético integraria esse jogador à equipe sub-20 e só no ano que vem, integraria esse jogador de apenas 19 anos ao time titular, mano, ao time profissional. Então, eu acho que essa negociação seria sim uma boa para o Atlético Mineiro, porque pelo menos até o final do ano, mano, o Atlético teria aí um bom jogador chegando, só que também não perderia jogadores em definitivo, perderia sim esse ano aí dois jogadores, só que são dois jogadores assim que não vêm jogando muito no Atlético, não vêm atuando frequentemente. Então, para o Atlético eu acho que seria uma boa, até porque ganharia um jogador em definitivo e emprestaria dois jogadores que não vêm sendo tão utilizados assim até o final do ano. No ano que vem, se esses dois jogadores forem continuar no Atlético Mineiro, eles podem ajudar normalmente aí a equipe do Galo. Só que é uma negociação assim que está um pouquinho difícil de se concretizar, até porque o Atlético Mineiro não quer pagar 4 milhões que o Goiás está pedindo, porque está achando que é alto demais a pedida do Goiás, e também aí não quer liberar alguns jogadores que foram estabelecidos. Então, o Atlético e o Goiás estão conversando ainda, é uma negociação um pouco confusa, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas nos próximos dias aí, provavelmente, essa negociação e ambas as partes vão entrar em um acordo para essa possível negociação aí do Miguel Figueira, demorou? Para você ficar por dentro aí de tudo o que está rolando com o seu time e também no mundo do futebol, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo se você curtiu e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? O vídeo vai encerrando por aqui, um grande abraço e até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí E aí